O atentado ocorreu durante a hora mais movimentada do dia. Funcionários do governo deixavam o expediente, quando um Talibã entrou no estacionamento do Ministério da Justiça em Cabul e detonou o carro-bomba que dirigia. Com o ataque, pelo menos 53 pessoas ficaram feridas e outras 4 morreram. Alguns momentos depois da explosão, a área foi isolada por agentes de segurança, enquanto os bombeiros faziam o resgate das vítimas. No chão do estacionamento, ainda era possível encontrar pedaços de vidro e outros destroços dos veículos parados no local. De acordo com o chefe de polícia de Cabul, o general Abdul Rahman, ainda não se sabe a identidade do terrorista suicida. Uma das vítimas fatais do incidente teve o corpo destruído em pedaços, o que dificulta a obtenção de maiores informações. O Ministério da Saúde no Afeganistão informou que mais de 50 pessoas foram levadas a vários hospitais da capital. As autoridades esperam o número 3 vezes maior de pacientes nas próximas horas.